Bom pessoal, para quem me conhece é o amigo Diego, estou situado na cidade da Peira e seja bem-vindo a mais uma reação do vídeo de Institucional de Exército Brasileiro hoje vamos reagir a esse vídeo que é um vídeo muito, muito top que a gente vai tirar as nossas dúvidas sobre esse Exército Brasileiro como é mesmo formado e quando foi fundado o Exército Brasileiro hoje nesse vídeo a gente vai conversar sobre isso eu espero que você goste desse conteúdo e comente aqui a cada dúvida que eu estiver aqui a vos dizer porque eu quero tirar as minhas dúvidas então eu confesso que na verdade estou adorando os vossos vídeos aí então deixe seu like e se inscreva aqui no canal e não se esqueça de poder aí convidar mais pessoas que é para compartilhar e se indicar só deixar o seu gostou nesse vídeo então vamos junto aqui ver esse vídeo institucional do Exército Brasileiro um exército que tem como missão defender a pátria e como convocado participar de operações de garantia da lei e da ordem este é o Exército Brasileiro de hoje não estou a acreditar, o Exército Brasileiro de hoje é bem formado assim em família vamos lá ver junto porque eu estou muito, muito curioso para ver somos mais de 200 mil homens e mulheres trabalhando juntos irmãos de Fargo garantindo os poderes constitucionais eu vejo aqui o Brasil é bem unido, amém estou a ver que há mais de 200 mil mulheres e 200 mil homens querendo ser fuzileiros e para defender o país mas cá em Moçambique, as mulheres de Moçambique eles só pensam em prostituição pensam em coisas da hora ou pensam em coisas mais fáceis que dar dinheiro daqui para o que eles querem mas é muito triste de verdade para mim porque na verdade isso não acontece cá em Moçambique mas em Brasil vejo algumas mulheres também estão interessadas para defender o país e a maioria não estão não estão mesmo isso é grande, oito comandos militares uau, é muito grande mesmo respeitamos as diferenças culturais e geográficas de cada região e sabemos que somos parte de um todo e assim, damos a vida por esta terra sabemos que não há nação sem história não há país sem raízes por isso, valorizamos cada página do nosso passado e lembramos dos sacrifícios dos nossos heróis para manter este gigante chamado Brasil assim, olhamos para o futuro mas sem deixar esquecida a origem da nossa força uma união de raças e gregos assim nasceu, em 1648, o exército brasileiro a partir daí, para manter este gigante foram necessárias muitas campanhas 1888, que nasceu este exército é muito longe é muito, 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 muito antigo mesmo uau banhas de pacificação lideradas por aquele que é hoje o patrono da força o Duque de Caxias com o que eu estou a ver aqui o Duque de Caxias era um dos heróis porque já faleceu, né eu não sabia dessa história, né mas estou a saber agora até varejou o vídeo do Duque de Caxias porque adorei no cenário mundial o exército brasileiro segue conquistando respeito de organizações e instituições internacionais basta lembrar o trabalho dos militares brasileiros na segunda guerra mundial e aí família esse senhor que está levantando a sua mão está fazendo assim acho que você é um militar do exército brasileiro é o Duque de Caxias eu sou o comentário aqui agora, no século XXI o nosso exército prepara-se para atender as necessidades de pronto emprego dos novos e constantes desafios enquanto seus programas estratégicos mostram o comprometimento com o país o comprometimento com o amanhã mas é através das sólidas e das tradicionais instituições de ensino que a força terrestre segue investindo no que é a sua essência o soldado um exército que colabora para o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil buscando equipamentos modernos em defesa da nação este é o meu é o seu é o nosso exército brasileiro minha gente Brasil é legal mesmo estou me espantando com essa toda novidade que estou conhecendo e vendo aqui nesse vídeo espero que você me fale a cada coisa que sair nesse vídeo porque algumas coisas eu posso não entender ainda vou esperar do seu comentário que possa encher esse vídeo de comentários positivos e que me fale se você quer ver mais vídeos de relação a esse tipo de conteúdo porque eu estou adorando de tudo que eu estou vendo e é claro que sim tudo começa de baixo claro que sim Moçambique não tem essa toda força mas em Moçambique é claro que sim um dia desses pode mas não é agora mas eu agradeço a todas as coisas que estão me acontecendo e agradeço àqueles que estão conhecendo o canal através desse vídeo e outros vídeos e para se inscreverem você contar o que me espantou deixa eu estar a usar a tela grande para eu te contar então let's go bom pessoal comenta aí se gostou desse vídeo que a gente acabou por fazer a reação deixa aqui o seu comentário e comente que me ajude a esclarecer aquela dúvida que eu deixei aqui no vídeo ainda se inscreva no canal e não se esqueça de compartilhar esse vídeo se é de casa é só deixar o seu like e compartilhar esse vídeo eu adorei a cada coisa que eu fiz aqui porque eu descobri novas coisas que o povo brasileiro mais e mais fez eu estou crescendo mentalmente e também espiritualmente porque também é muita coisa acontecendo na minha vida muito legal e agradeço a todos vocês que estão participando nesse crescimento e que continuem compartilhando os vídeos para que o nosso canal possa crescer muito, muito longe ainda muito obrigado por tudo e até já